Olá, seja bem-vinda ao canal. Neste momento, vamos entrar em estado de meditação. Permita-se relaxar. Certifique-se que neste momento você esteja em um local tranquilo, onde não terá interrupções. Desligue ou silencie o celular. Acomode-se em uma posição confortável, respire fundo e vamos iniciar. Quero dar as boas-vindas a você aqui e quero dar as boas-vindas ao seu coração. Conforme você se abre para o seu coração, traga sua mão física para o seu peito, sentindo o calor da sua mão, a pressão da sua mão no seu coração. E isso tem a ver com você respirar através das células do seu coração. Respire fundo. E sinta a sua respiração. Isso mesmo. Você está sentindo a si mesmo. Você se recebendo a si mesmo, através do seu coração. E conforme você se abre conscientemente para o seu coração, as células do seu coração se abrem. Respire profundamente. Tome uma respiração, abrindo-se conscientemente e diga, este é o meu coração. Soltando. E conforme você solta conscientemente, tome uma respiração através das células do seu coração. Reivindicando esse coração, o seu coração, nesse momento. Isso mesmo. Soltando a respiração. Sentindo o seu coração conscientemente, se conectando com as suas células. Respirando e soltando. Traga a sua respiração para cada célula. E ao fazê-lo, é como se as células começassem a se abrir. Respirando através de cada célula do seu coração, reivindicando a si mesmo, através do coração. E... 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 Isso mesmo. Permitindo o som. Permitindo que o som adentre cada célula. E conforme o som entra nas células do coração, tenha consciência que cada célula se abre como um botão de uma flor. Agora, abra-se de forma mais completa para esse som. E... Isso mesmo. Tome uma respiração agora, bem através das células do seu coração. Conforme elas expandem e florescem nesse som, conforme elas começam a despertar. Agora, tome mais uma respiração. E permita que o som vá transformando as células como um botão de uma flor. Como o botão da flor para o sol. O som funciona aqui como o sol funciona para o botão da flor abrir. O som funciona aqui como um botão da flor. E conforme o som flui para cada célula. E conforme o som flui para a célula, a célula vai se abrindo como o botão se abre para o sol. Tomando uma respiração e soltando. E sentindo como a célula se abre como um botão se abre para o sol. E cada som, a cada respiração, essa célula começa a se abrir. Esse botão da célula se abre. Esse botão da célula se abre e a célula se abre cada vez mais e mais. O botão começa a relaxar e começa a fluir para dentro dessa luz. Isso mesmo. Tomando uma respiração. Tomando uma respiração e mentalizando. Esse é o meu coração. Isso. Esse é o seu coração recebendo o nascimento de cada célula do seu coração. Com a luz do sol, a luz dessa energia que começa a penetrar nas células do seu coração. Isso mesmo. Tomando mais uma respiração. Isso. Soltando. E permitindo mais um nível desse som nas células do seu coração. Isso. 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 lem que o Costa terror chega e o rock dois dias prôncairos. Emitivo. 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 E,? E, me. E, me. Soltando com a respiração, reivindicando o seu coração neste momento. Isso mesmo, respirando e soltando, nesse momento se abrindo a verdade, reivindicando o seu coração. Isso, sentindo o seu coração, soltando. Você sustentando o seu coração agora. Você dando a luz ao seu coração neste momento. Reivindicando o seu amor. Reivindicando a sua vida através do seu coração neste momento. Reivindicando o seu coração. Reivindicando o seu coração. Celebrando a si mesmo neste momento em que você está no seu coração. Acolhendo a si mesmo com amor, conforme você respira e reivindica o seu coração. Que assim seja. Gratidão. Canalizado por Christine Day. Compartilhado com amor por Michelle Vernier. Gratidão. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto